Aquela gatinha que você me deu, eu perdi na viagem, mas quando eu tiver dinheiro eu vou comprar uma nova pra tocar. Aí eu vou lembrar mais ainda de você, de quando a gente fazia dupla. Se você puder e quiser mandar notícia, eu vou gostar muito. Meu endereço é isso que tá no envelope. Saudações do seu filho, meu anilson. Oi, filho. Tá acordado ainda, né? Hum, escrevendo uma cartinha de amor, pra quem? Pra Glorinha ou pra Sema? Uma carta pro meu pai. Pra quem? Só que só tem remitente, mãe. A parte da frente tá em branco. Quero que você me dê o endereço do meu pai. Só falta isso mesmo pra eu levar pro correio. Sabe o que que é, Evanilson? Ô, filhotezinho. Como é que eu vou saber pra onde é que seu pai anda, né? Ele nem deve morar mais no mesmo lugar, já deve ter... Sei lá, mudado de endereço tantas vezes, sabe, filho? Olha, meu amor, eu acho que você... Você ainda é muito garoto pra entender certas coisas, sabe, filhão? Eu achava melhor você... Você pensa que eu sou muito garoto, né? Mas eu sou muito garoto pra entender que coisas, né? Será que é pra entender que meu pai não dá mais bola pra mim? É isso que eu sou muito criança pra entender, Dona Isaura? Mãe, eu acho que só porque vocês dois brigaram, isso não quer dizer que ele não gosta mais de mim, né? Foi você que brigou com ele, não eu. A gente era tão amigo, fazia tantas coisas juntos. Tenho saudade daquele tempo que a gente ia pescar, que a gente ia no estádio ver eu querer me jogar. Tenho saudade até de quando eu apanhei na escola. Ele me pegou pela mão. Foi na casa de um menino que me bateu e ficou discutindo com o pai dele. Disse que ninguém encostava um dedo no filho dele. Mãe, o hominho nunca tinha saído de lá. Eu sei. Eu sei muito bem disso, meu filho. Eu sei como é que foi continuar sendo difícil pra você. Olha... Ai, se eu pudesse, eu teria feito tudo diferente. Acredita em mim, meu amor. Então já que você não pode mudar o que já aconteceu, me dá o endereço do meu pai. Eu quero muito encontrar ele, mãe. Tô morrendo de saudade. Quem sabe ele também tá morrendo de saudade do jeito que eu tô morrendo. É. Quem sabe. Vamos fazer uma coisa? Vamos fazer uma coisa, Mãe. Eu prometo que eu vou tentar localizar o seu pai, tá? Eu vou, sei lá, eu dou a minha palavra que eu vou tentar descobrir o endereço dele, tá bom? Obrigada, Mãe. Claro que você vai descobrir. Mas cedo ou mais tarde, você descobre. Filho, eu vou tentar, tá? Eu prometo que eu vou tentar. Agora, deita, meu amor. Deita, eu quero cobrir você. Deita aqui bonitinho pra mamãe poder cobrir você. E também não precisa botar o bebezinho na caminha, né? Meu filho, você pode crescer o quanto você quiser. Ficar com barba no rostinho e tudo. Porque você vai continuar sendo o meu nenenzão, tá bom? Dorme, meu amor, dorme. Descansa. E tenha bons sonhos, tá? Vou sonhar que você descobriu o endereço do meu pai. Ah. 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 Não, querida, não aconteceu nada, não. Eu só queria saber se ela tinha passado por aí. Tá bem. Um beijo, obrigada. Não esteve na casa de nenhuma das amigas, nem foi à fábrica. É, e o celular da Bruna também tá desligado. Mas eu começo a ficar nervoso, começo a dar razão a vocês, porque... Onde é que essa menina se meteu? A Bruna nunca foi de sumir assim, nunca foi? Será que... Já não é o momento da gente telefonar pra polícia, pros hospitais... Não, 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 Anitta, não. Só vai deixar a gente mais estressada ainda. A Bruna vai aparecer, ela não é tão irresponsável assim. Ela deve saber que a gente tá aqui agoniado. Calma, ela vai aparecer. Calma, ela vai aparecer. Calma, ela vai aparecer.